o canção. Onze horas, dez minutos, quarenta e três segundos, vinte e três de abril, dois mil e vinte e quatro, hoje é terça-feira e fim de semana, especialmente em nível de estado, ontem a repercussão da denúncia feita pelo Ministério Público a partir de delação premiada do eventual envolvimento de gestores públicos de dezenas de municípios do Rio Grande do Sul que teriam recebido propina de uma empresa lá de Santa Catarina. Na verdade, a operação patroa começou em Santa Catarina em dois mil e dezesseis com essa mesma empresa e acabou chegando no Rio Grande do Sul. Tenho prazer de cumprimentar o doutor Manuel Figueiredo e agradecer por nos conceder a primeira entrevista e com exclusividade aqui para a Rádio Noroeste. O senhor está em Bento Gonçalves, que prazer em ouvi-lo. Bom dia, doutor Manuel. Tudo bom, Zé Lindo, prazer é tudo meu, rever o amigo, rever o seu falar pro pessoal de Santa Rosa. Meu coração ainda tá aí com vocês, apesar de eu ter saído. Sabemos disso. Doutor, eh primeiro nos situe quanto a sua real função atual junto ao Ministério Público. O senhor está em Bento, mas qual é a sua atuação, qual é a sua designação junto ao Ministério Público atualmente no GAECO? Zé Lindo, quando eu saí de Santa Rosa, eu fui, eu vim pra terceira promotoria criminal de Bento Gonçalves, eu fiquei cerca de um ano e meio aqui e foi convidado pra assumir a coordenação do núcleo do GAECO de Serra, tá? A área de atuação é mais ou menos de Canela Vacaria, tá? Então a gente atua aqui junto com a minha equipe, faz um ano mais ou menos, coordenando as operações do GAECO no combate ao crime organizado, corrupção, crime organizado, lavagem de dinheiro, essas são as são as minhas atuais funções. Como a gente estruturou os GAECO dentro do Ministério Público, antigamente, pra vocês terem uma ideia, os promotores do GAECO, eles acumulavam as suas funções junto com as suas próprias promotorias, né? Por exemplo, eu já era promotor do GAECO, a gente fez algumas operações aí na região, o pessoal deve lembrar da operação carga pesada, que também era de máquinas pesadas, né? E só que agora nessa reformulação, os promotores do GAECO são exclusivos promotores do GAECO. Então eu não acumulo mais as funções junto com a minha promotoria, então eu tenho mais tempo pra me dedicar às investigações, e são investigações grandes, assim como exemplo da Patrola, agora 51 municípios, nós temos outras que têm 106 municípios, nós temos investigações do, de uma matiz muito grande de atividades criminosas, né? Que careciam desse enfrentamento pelo Ministério Público. E agora, com essa reformulação dos GAECO, a gente consegue fazer frente a essas atividades criminosas. Então, me incumbindo da missão, fico muito grato da minha instituição ter me escolhido pra coordenar o núcleo das da da Serra, e também agora o núcleo das missões, né? O que eu fico mais feliz ainda, porque eu vou continuar podendo contribuir com uma região que me acolheu durante os últimos quase 10 anos, que eu fiquei morando em Santa Rosa. Então eu fico bastante contente de poder tá contribuindo com o Ministério Público, contribuindo com a sociedade gaúcha, com o nosso trabalho, que é, efetivamente, combater a criminalidade. Perfeito. Bom, vamos entrar na questão aqui dessa denúncia, dessa investigação, eh, na verdade, a operação patrola que começou em Santa Catarina, lá em dois mil e dezesseis e chegou na Rio Grande do Sul. O senhor pegou a investigação em andamento, é isso, doutor Manuel? Sim, como eu falei, né? A gente, a gente reformulou os GAECO no estado. Hoje nós somos quatro promotores no estado inteiro, dividido por núcleos, que trabalhamos exclusivamente no GAECO. Quando a gente assumiu essa função, a gente distribuiu algumas investigações em andamento, ah, entre esses quatro colegas. Algumas couberam a mim, outras aos demais colegas. Uma dessas que couberam a mim foi a patrola, entre outras, inúmeras, tantas, né? Quando eu recebi a patrola, ah, a gente foi tomar conhecimento do que tava acontecendo, se enterar da investigação, verificar a necessidade de algumas novas diligências, muitas diligências foram feitas nos últimos seis meses. Ah, a gente arquivou muita coisa também, pra você ter as ideias, é lindo, e pros ouvintes da da Rádio Noroeste também, ah, o nosso número inicial era cerca de noventa e duas prefeituras, noventa e dois municípios. E aí nós fomos enxugando, fomos verificando realmente aonde a gente tinha provas suficientes pra oferecimento de denúncia, pra que não fosse uma aventura, tá? Ah, ah, as acusações, mas sim cuidadosas, bastante atenção, com muito, mas com muito cuidado, porque a gente tá falando da honra das pessoas também, né? Claro. Quando a gente, o Ministério Público não pode ser leviano e acusar simplesmente pelo prazer de acusar, nós não, justamente, essa não é a nossa função, nós não somos acusadores sistemáticos, o nome do nosso cargo já diz isso, nós somos promotores de justiça, então o nosso dever é promover justiça e entre desse, da e dentro dessas situações, promover justiça também é buscar a responsabilização dos culpados. Perfeito. E o Ministério Público está convencido, ah, da, do acerto da sua decisão nessas cinquenta e uma denúncias até então oferecidas, né? Outras mais virão e eu não tenho como te precisar o número, porque ainda faltam algumas diligências dessas outras, desses outros municípios. Perfeito. A gente tomou o cuidado de de checar todos os processos licitatórios, todos os empenhos, todos os valores, toda a contabilidade da empresa, ah, que que colaborou com o Ministério Público, ah, ah, os valores que a empresa aportou são valores significativos, ah, ela aportou cerca de cinco milhões inicialmente, hoje esses valores atualizados já são quase sete milhões, ah, em, a título de reparação de dano, tá? E antecipação de pena. Então, houve um reconhecimento de culpa já da empresa, a empresa já reconheceu culpa, o seu diretor não foi denunciado junto, porque como data lá de dois mil e dezessete, ah, ah, ele já tem mais de setenta anos, então a prescrição atingiu ele, então a gente arquivou nesse sentido, mas tomamos todos os cuidados, fomos super cautelosos, super criteriosos, e esse é o resultado do trabalho sério, que a gente consegue ofertar à sociedade e deixar as claras pra todo mundo colocar luz aonde antes era escuridão, né? Trazer o que tava nas trevas, a luz do dia. Perfeito. Doutor Manoel, deixa eu lhe perguntar, eu tenho inclusive aqui, a relação primeira que tem em torno de noventa nomes, e depois o Ministério Público concluiu que desses, nesse momento, cinquenta e um, tem consistência no que tange a denúncia, esses nomes todos aqui, totalizando quase noventa, num primeiro momento, era só a delação premiada, e aí eu lhe pergunto também, para que haja consistência na denúncia do Ministério Público, é suficiente a delação premiada, porque a delação premiada, segundo a legislação, ela só concede benefícios ao delator, se ele conseguir provar em juízo, o que ele está trazendo para o Ministério Público. É isso aí, Zelindo. Como em qualquer processo criminal, só a confissão, por exemplo, não é suficiente para a condenação de quem que seja, só uma delação premiada também não é suficiente, só a prova testemunhal também não é suficiente. Então, nós trabalhamos com um conjunto de, o que a gente chama de painel probatório, né, e ele é formado por vários aspectos, ele não foi, a acusação aqui não se lastreia exclusivamente na delação, na colaboração premiada, ou na colaboração, na delação aqui. Ela se baseia em toda análise do contexto. A gente vai verificar se aquela colaboração, ela consiste, se aqueles fatos realmente aconteceram, se aquela contratação se deu daquela forma, se os empenhos foram esses, se os valores praticados no mercado naquele momento eram condizentes com os valores contratados pelos municípios. A gente foi verificar a contabilidade da empresa para saber se os valores, por eles registrados, eram condizentes com os valores delatados, né. A empresa usava de uma, do sistema de, aspas, maquiamento contábil, em que ela utilizava na, no item frete três, ao invés de ser despesas de frete, porque despesas de frete são difíceis de, de serem apuradas contabilmente, ela colocava, ela colocava na sua contabilidade os valores pagos em propina. Perfeito. Então, isso tudo, isso tudo a gente teve o cuidado de, 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 de se cercar dessas diligências todas pra verificar a viabilidade da acusação. Como eu te disse, a gente não pode ser leviano e acusar injustamente alguém, a gente sabe o efeito que isso pode causar na vida e na honra das pessoas. Mas num primeiro momento, doutor Manuel, a relação de noventa nomes chegaram a ser encaminhados ao poder judiciário e depois a medida em que se avançou foi ser retirando e concluindo que não havia provas mais consistente para manter a denúncia? Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, a gente começou, a gente recebeu, foi feita a a delação premiada, eu recebi essa delação premiada, a gente foi checando isso com a realidade. A gente foi verificando, ó, lá no município X, o município X, o delator, nem todo mundo lembra, nem todo mundo sabe, as coisas não são tão claras assim, então a gente tem que depurar essa informação. Perfeito. Ele diz que vendeu para o município uma reto-escavadeira, modelo tal, modelo Y, modelo X. Aí nós vamos lá verificar. Qual o valor pago? Esse valor foi efetivamente pago, não foi pago, a licitação aconteceu, não aconteceu, quem era o vendedor, quem era o secretário, quem era o responsável, quem é que fez a negociação. A gente foi verificar tudo isso, se os nomes batiam com as localidades e as contratações, por isso que essa investigação é uma investigação meramente documental. Então, nos municípios, a gente conseguiu, digamos assim, esse encaixe de cem por cento, todos foram denunciados. Aqueles que não houve esse encaixe, a gente promoveu um arquivamento. Não houve encaixe, mas no primeiro momento a empresa chegou a dar o nome de outros municípios, né? Mas depois, quando vocês investigaram, não fechava, não havia como provar o que eles haviam dito. Na verdade, não havia como sustentar de forma, digamos assim, contundente, tá? As denúncias oferecidas são todas a que o Ministério Público tem absoluta certeza de que os fatos aconteceram da forma descrita na denúncia. Bom, nesse aspecto aqui da região, eh, restaram três municípios, sem citar o nome, porque não é essa função nossa, nem do senhor, eh, Porto Veracruz, Porto Mauá e Cândido Godói, se não me fala a memória. Por exemplo. Oi? Que eu me lembro, tu, 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 tu paraí em dia, eu promovi o arquivamento. Perfeito. Se tu me perguntares agora, qual é a razão que eu promoviu o arquivamento e o judiciário já acolheu esse arquivamento? Eu não vou te saber te lembrar, te dizer agora. Sim. São cinquenta e tantas denúncias e mais uns quarenta arquivamentos, eu não vou me lembrar de cabeça. Sim, mas as mantidas é Porto Veracruz, é Porto Mauá. Porto e Porto Mauá. Isso aí que eu me lembre. Tá, mas Porto Mauá num primeiro momento constava o nome do falecido prefeito José Antônio Grando, que faleceu em vinte e quatro de janeiro de dois mil e nove. A investigação é de dois mil e onze pra cá. Onde é que houve o problema aí? Indo especificamente, eu não me lembro da 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 denúncia de Santo Cristo. De Porto Mauá. Mas com certeza nós não nós não estamos acusando o prefeito falecido, pode ter certeza disso. E nós verificamos se o fato aconteceu, em que momento, quem era o gestor na época, qual foi a data? Ah, perfeito. Então, de repente, o que pode ter ocorrido nesse caso é que o prefeito foi eleito em dois mil e oito, tá aqui o nome dele na relação, né? Que depois, obviamente, no decorrer do processo, vocês chegaram à conclusão de que não, 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 ele não fazia parte. Bom. Pra te entender e pros ouvintes da da Rádio Noroeste entender, a colaboração premiada, ela é o início da investigação. Entendo. Aqui no estado, tá? A partir da colaboração premiada, nós desenvolvemos inúmeros atos claro. Que culminaram com o oferecimento das ações das ações penais. Perfeito. Ah, isso não e aí isso vem ao encontro da tua pergunta anterior, foi só com base na, 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 na colaboração? Não. Se fosse, eu teria denunciado de cima a baixo. Claro. Aqueles policiais. E não foi o que a gente fez. Perfeito. A gente se cercou de todos os cuidados, ah, de to, a gente promoveu todas as diligências necessárias pra justamente passar vários filtros nessa informação, nessas informações, pra que não corressemos o risco de eventuais denúncias sem laço em provatório. Sem. Perfeito. Doutor, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Sem um. Sobre o modus operandis, os vendedores, os emissários chegariam nas prefeituras, aonde iria se comprar uma máquina, coisa assim, e acabavam fazendo com que se colocasse algumas especificações técnicas na máquina que se pretendia adquirir, que de certa forma direcionaria para essa empresa isso? Primeiro, a gente tem que entender pra que que serve o processo licitatório, né? O processo, a licitação, como todo mundo fala. A licitação, ela serve pro poder público contratar da melhor forma possível. Essa é a função do processo licitatório, tá? Se acontece ou não, isso é um problema de execução, mas a intenção da lei é de que o o poder público, município, estado, união, contratem a partir de um procedimento de concorrência, de disputa, tá? Contrate pelo melhor preço, ou pela melhor técnica, ou pelo melhor produto. É isso. Quando acontece uma especificação muito detalhada do objeto, tá? Direciona. Afasta concorrentes. Sim. Afastando concorrentes, o poder público perde esse caráter competitivo, a licitação perde esse caráter competitivo e o preço praticado é o preço no interesse do fornecedor e não no interesse do poder público. E por isso que direcionamento de licitação é tido por fraude de licitação e crime. E acaba gerando prejuízo aos cofres públicos. Se constatou na investigação de que houve uma espécie de superfaturamento a partir desse eventual direcionamento? Exatamente. A partir do momento em que tu limita o número de participantes, o preço praticado pode ser qualquer um. Afinal de contas, é só um que tá oferecendo mesmo. É só um que tá participando da licitação. A gente tem aqui, pra deixar claro, a relação tem de todos os partidos possíveis. Eu não vou citá-los, mas aqui não escapa ninguém. Isso aqui existem prefeitos, existem vice-prefeitos, a maioria prefeitos, trinta e cinco, né? Vice-prefeitos e secretários dos mais diferentes partidos. Qual é a sequência a partir de agora? O poder judiciário já recebeu, já aceitou a denúncia e qual é o trâmite a partir de agora, doutor Manuel? Agora é o trâmite normal de uma ação penal, né? Todos os acusados serão notificados pra apresentar defesa, pra apresentar documentos, apresentar testemunhos. O Ministério Público vai sustentar a sua tese acusatória. Temos um problema aqui, que agora é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu não sei se ela vai se confirmar ou não, nós estamos aguardando, de, da manutenção do Foro Procurativo de Função pra ex-prefeitos que, pela prática de atos, durante o exercício do mandato, a gente ainda não sabe se essa decisão vai se confirmar, se se confirmar, vai deslocar a competência dessas, dessas ações penais para o Tribunal de Justiça. Então, a gente tá aguardando o Supremo Tribunal se, se posicionar, até lá, as ações vão continuar tramitando em primeiro grau de jurisdição aí nos fóruns, tá? Perfeito. Mas, é, é o trâmite normal. Tá bem. O que o Ministério Público, eu espero, é que ao final da prestação de defesa, da oferecimento de defesa por todos os envolvidos, do regular trâmite, com a garantia do contraditório, o devido processo legal, com acesso de toda, pela defesa de toda a prova já produzida, que ao final todos sejam condenados. Quais são as penas previstas, doutor Manuel? Ah, são várias penas diferentes, porque dependendo do, 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 do município, nós temos crimes de, de associação criminosa, fraude, licitação, corrupção passiva, corrupção ativa. Não é uma denúncia padrão, é caso a caso. Sim, não, não. Em direito penal não existe denúncia padrão. Perfeito. Em direito penal sempre é caso a caso. O, nós vivemos sob a égide do sistema acusatório. Perfeito. Ou seja, isso, 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 isso significa dizer que a gente não investiga, ah, pessoas. Não é o direito penal do autor, é o direito penal do fato. E cada fato acontece de um jeito diferente. Por isso que cada denúncia tem que ser feita de um jeito específico, de acordo com aquela situação, com aquele contexto, naquele ambiente, naquele território, com aquelas pessoas. Então, esse cuidado, até por isso que se justifica a demora pra, pro término dessas investigações em razão do volume de municípios envolvidos e da necessidade de, de, de analisar pontualmente caso a caso. Nessas quarenta situações de denúncia do Ministério Público, ele tem convicção da culpabilidade dos denunciados, tem consistência a denúncia, doutor Manoel? Mas é claro, Zé Lino, senão não haveria denúncia. Perfeito. Só a denúncia com convicção do Ministério Público. Os delatores serão ouvidos em juízo, poderão ser ouvidos? Sim, serão, terão de ser, né? Perfeito. Muito embora, muito embora, ah, a, as colaborações já tenham sido homologadas em juízo, né? Todas já foram homologadas judicialmente, ah, elas têm validade jurídica todas, ah, todas não, essa mais ampla, ela tem validade jurídica, mas, ah, acaso a defesa aí tem, pensa sim, que seja adequado, o Ministério Público vai pensar de novo, caso a caso, em alguns casos talvez seja adequado, outros casos não, ah, 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 mas em princípio talvez sejam ouvidos sim. Bom, se não houver mudança na legislação, cada situação, o trâmite é no devido fórum local ou concentra em um só? Aham. Em ser tratando de ex-prefeito, sim, hoje a posição da do Supremo Tribunal Federal é de que o foro por prerrogativa de função, né? O que todo mundo gosta de chamar de foro privilegiado, que eu acho que de privilegiado não tem nada, né? Porque ele suprime graus de recurso, né? Quanto mais, quanto maior o foro, quanto mais privilegiado o foro, digamos assim, menos recursos as pessoas têm. Por exemplo, um processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, recurso pra onde? Não há recurso das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, de foro privilegiado não se tem nada, né? O que a gente chama tecnicamente é foro por prerrogativa de função. Então, a posição hoje do Supremo Tribunal Federal é de que os foros, o foro por prerrogativa de função, ele perdura enquanto o agente público estiver na função. Perfeito. Se o agente público deixar a função, esse foro por prerrogativa deixa de existir e os processos retornam pro seu foro competente normal, tá? Na hipótese, o primeiro grau de juiz são os foros locais. Porém, o Supremo Tribunal Federal está decidindo, ainda não se decidiu, em manter o foro por prerrogativa de função por fatos praticados no exercício dos mandatos eletivos. Então, isso significa que caso essa posição do Supremo Tribunal venha a ser alterada, vai haver um deslocamento de competência pra julgamento dos processos dos foros locais para os tribunais de justiça. Perfeito. Bom, eu tô vendo aqui na relação o valor mais alta de quarenta e cinco mil, tem de três mil, basicamente é vinte mil, é vinte e cinco, é doze, é cinco, tem até de três mil. Pelo trâmite, pela sua experiência. Valores de dois mil e dezessete, né? Oi? Valores de dois mil e dezessete. Sim. Nós temos que atualizar esses valores. Ah, sim, sim, sim. Eu tenho aqui dois mil e onze até dois mil e dezessete. Doutor Manuel, pelo trâmite legal, esses denunciados deverão ser notificados em que tempo, senhor acredita, pelo poder judiciário? Ah, eu não sei, isso depende muito de cada fórum. De cada fórum, né? Fóruns com mais demanda, vários com mais com mais movimento, então vai depender do juiz, vai depender do fórum. Tem juízos que estão em substituição, juízes que são titulares. Doutor tem. Tem alguma outra informação que o senhor gostaria de passar a respeito que eu não não lhe proporcionei? Não, só essa, só só pra mim que é uma satisfação, né? Que eu confesso pra vocês que eu tô muito feliz em poder atuar na região de novo, tá? Assim que der uma diminuída aqui na minha carga de trabalho que a gente, por exemplo, o Gaiaco hoje não tem só essa operação, nós temos quarenta e sete operações em andamento hoje. Perfeito. Várias, várias com a maioria delas de 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 abrangência estadual, mas assim que a a a minha a minha demanda der uma arrefecida, ah, eu devo começar a entrar em contato com as autoridades locais, voltar a conversar com o coronel Voltaíria, começar a conversar com o pessoal de Santa Rosa, o pessoal de Juí, de Santo Anjo, tá? Pra verificar a possibilidade do Gaiaco atuar aí na região, se tem alguma coisa pra gente fazer e procurando na minha área de atuação, a gente sempre encontra, né? Eu costumo dizer que tem crime pra todo mundo, tem prisão pra todo mundo e tem apreensões pra todo mundo. Então, esse esse é um ano eleitoral, esse é um ano eleitoral, tivermos alguém desses denunciados que pretende concorrer nesse ano, num primeiro momento não haverá consequência nenhuma quanto a justiça eleitoral nesse momento, né, doutor Manoel? Não, 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 assim ó, Zerindo, eu tava conversando, pra gente ter uma ideia, eu tava conversando com o meu coordenador, tá? Nós temos uma coordenação estadual do Gaiaco, com o doutor Dalmolin e com o doutor Salkes também, o procurador-geral de justiça. Eu sinceramente eu me surpreendi com a repercussão da Operação Patrola, porque na correria que a gente tá aqui, eu não tenho medo de dizer isso, porque eu não sei quem são as pessoas investigadas, eu não as conheço, eu simplesmente analisei provas de todos, eu não conheço as pessoas investigadas, eu não sei quem elas são. Você não investiga pessoas e sim fatos, né, doutor? É, eu 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 não sei, por exemplo, se são vinculados a determinada agremiação partidária, se são vinculadas a outra agremiação partidária, a gente não viu isso, a gente não olhou isso, a gente não se preocupou se são candidatos atuais, se se participam do processo eleitoral vindouro, de alguma forma, esse não é o nosso objetivo, o nosso objetivo era buscar a responsabilização da diria, cuja culpa foi demonstrada pelas provas. Perfeito, existem outros nomes, outros municípios sendo investigados. Doutor, essa é a sua primeira entrevista em relação a esse fato? Pra região noroeste, sim, eu fiz hoje de manhã cedo, o pessoal da Rádio Caxias aqui me falou, conversou comigo um pouco, mas de forma muito rápida, de forma detalhada, como sempre, minha deferência a Santa Rosa e a vocês, né? Obrigado, doutor. Nós estamos à disposição aqui, o nosso objetivo também é com todo cuidado possível, trazermos a informação de forma correta e justa, não há interesse do Ministério Público, nem nosso de tripudiar quem quer que seja, ou de inocentar quem quer que seja, pois essa não é a nossa função. Doutor Manuel, quem sabe na Fina Soja a gente se encontre aqui, um grande abraço ao senhor, foi um prazer ouvi-lo. Me desse, me desse um bom motivo pra voltar pra casa. Então, doutor, queremos tomar um café com o senhor aqui, teremos estúdios lá no parque de exposições, tá bem? Vai ser um prazer, Zé Lindo, manda um abraço pro Jair aí. Tá bem, grande abraço e vemos assim o privilégio.